Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise do primeiro trimestre de 2022 da Via, a operação de varejo um pouco mais ampla hoje em dia, então, donas das Casas Bahia, ponto frio, que hoje em dia é ponto, fabricação de imóveis através da Bartira, hoje com mais operações que entraram através do Banque, da ECEP Log, com entrega de Last Mile, a CNT, acho, se não me engano, que é mais uma parte de logística e de fulfillment, eu vejo ela cada vez mais migrando para uma categoria mais ampla, não só vinculada à parte efetiva de varejo, mas também a parte de infraestrutura, ali no que tange toda essa estrutura de varejo, dado que ela tem lojas bem localizadas, uma quantidade considerável, uma capilaridade considerável e por aí vai, o que ajuda bastante a operar, não só na parte de varejo, mas justamente na parte de fulfillment, operação financeira e por aí vai. As últimas análises com um aprofundamento um pouco maior, antes da compreensão dos novos motores de crescimento, a gente tinha todas, análise aprofundando aquilo, depois a questão dos passivos judiciais trabalhistas, que está no vídeo do terceiro trimestre 2021, mais explicado a fundo, dessa vez o trimestre positivo e mais tranquilo, denotando continuidade na evolução da operação, sem necessidade de muito aprofundamento, a gente passa diretamente para o operacional financeiro, que veio bem positivo, GMV com crescimento de 3,3% e EURNIR versus o mesmo período do ano passado, a receita líquida com uma queda de menos de 2%, EURNIR, o EBITDA ajustado com um crescimento, aí sim, uma evolução justamente positivo da evolução de 29,8%, praticamente 30%, a margem vai a 10,2%, que é bem positivo aqui para essa operação, versus 7,7% no mesmo período do ano passado, vale lembrar que a operação passou consideravelmente tranquila pela pandemia, e então a evolução do online mitigou grande parte do dano que a pandemia fez, e ergo a base comparativa que não é propriamente fraca, é uma base comparativa considerável que esse crescimento não pode ser ignorado ali, o lucro líquido com crescimento de 36,5%, sim, é o lucro líquido comparável que eu pego, não faz sentido avaliar o lucro, a lucratividade da operação, com base em coisas diferentes por natureza, ou com caráter contábil, que nada tem a dizer sobre o efeito da evolução da operação efetivamente na companhia, na empresa. A alavancagem muito tranquila, considerando duplicatas não descontadas, a operação fica com caixa líquido, como todo trimestre comentado, caixa efetivo cobre com folga o ano, então nada para se preocupar aí, o fluxo de caixa naturalmente negativo, a sazonalidade do período que vem de fortes vendas do quarto trimestre, demanda ali uma aplicação de capital de giro mais forte na sequência, que acaba sendo o primeiro trimestre, isso é comentado desde a primeira análise que eu fiz no primeiro trimestre, é algo natural, nada preocupante, aproveitando a gente ver a demanda por caixa da judicialização trabalhista, um delta descasada basicamente por oportunidade, a diferença ali se refere praticamente toda a acordos que a via viu como vantajosos, eu antecipo a saída de caixa para incorrer em um valor menor, o que é positivo, deixa zero preocupado com relação a essa questão do trabalhista versus o monetização de crédito tributário, além disso a gente vê uma redução considerável em novos processos, o que é bem positivo, uma queda de 43% versus o mesmo período do ano passado, a operação não apenas remediando os sintomas daquela falta de atenção que tinha na gestão anterior com relação a isso, mas reestruturando a forma de lidar com a situação, que é bem positivo, o cronograma de monetização esperado na tela para o pause, justamente para ter uma compreensão maior de quais são os próximos passos que devem ser dados ali, seguindo o ponto acompanhado, é o direcionamento estratégico mais a fundo aqui da operação, partes relevantes da operação longe de maturar, que são justamente aquelas partes de logística, marketplace, o banque ali com a parte financeira, crescendo de forma exponencial, é justamente a parte transformacional que vai fazer diferença no médio e longo prazo, especialmente marketplace, banque e a parte logística, bastante informação como sempre na apresentação do RI, aqui a gente fica nos pontos mais claros que demonstram expansão exponencial desses fatores, a gente tem acompanhado isso desde o primeiro trimestre de 2021, então é algo que a gente vem acompanhando trimestre, trimestre de forma bem próxima. Os níveis de engajamento aí na tela, só para dar uma olhada, bem positivos, na sequência primeiramente a gente começa com marketplace, a gente vê uma continuidade da ampliação da participação da cauda, justamente dos vários produtos ali que não são provavelmente o principal da atividade, mas que estão ampliando cada vez mais o escopo aqui da operação, forte crescimento no número de sellers, de vendedores, o vendedor online continua com o crescimento da relevância, solidificando o caráter estratégico dessa iniciativa, que ele me chama no zap e por aí vai, assim como a evolução da expansão das lojas físicas, que como hub de distribuição auxiliam ali justamente nesse processo de fígito, de junção do físico como digital, acabam auxiliando a capacidade operacional, a gente vê aí o aumento, se não me engano, três vezes, das vendas online nas regiões que tem loja próxima, então claramente tem efeito positivo. A logística continua com forte evolução, 62% das entregas por malha logística própria, que vem justamente para reforçar aquele ponto ali do lojas como hub de distribuição, o envias com forte e contínuo desenvolvimento, bastante informação aí na tela, vale lembrar o contrato recente fechado com a Mallory para a Fulfillment, a Mallory que faz home appliance, o banque continua o crescimento agressivo, que fica visível nos quadros, as curvas sempre apontando para cima vertiginosamente, mas dá para dar um pause aí para ver ponto a ponto, é um delta aumento no over 90, no atraso ali acima de 90 dias, que a gente está acompanhando, monitorando desde o trimestre passado, quando teve algum nível de aumento ali, as perdas e PDD controlados, não é nada que preocupe essa questão, mas é algo para a gente ficar olhando sempre, um pouco de cor sobre crediário digital na tela, para o pause, para quem quiser um pouco mais de informação, um pouco mais de cor aí na operação, e na sequência um pouco mais de cor sobre empréstimo pessoal, também para o pause na tela, também só para dar um pouco mais de aprofundamento, para quem quiser um pouquinho mais de granularidade na informação. Finalizando, a operação vem evoluindo positivamente, alterando estruturalmente a forma de lidar com as questões de judicialização trabalhista, com um bom controle sobre a situação atual, que é bem positivo, casando ali monetização de crédito tributário com os pagamentos demandados para esse tipo de questão, os motores de crescimento evoluindo exponencialmente, e com um espaço gigantesco para evoluir ainda, o que deixa claramente um espaço para a gente ter uma evolução muito positiva da operação como um todo, inclusive a abrangência dela da atuação nesse setor. A minha posição está aqui do lado, ótima operação para o longo prazo, muito mais um acompanhamento da maturação dos motores de crescimento e daquela questão da judicialização trabalhista aqui, é muito mais olhar e garantir que está sendo feito, não exige muita gente, é do que qualquer outra coisa, muito tranquilo com a operação, continuo vendo ativo como no-brainer, não vejo qual é a lógica aqui de não estar alocado aqui, extremamente descontado, assim que tiver caixa sobrando, esse é um dos locais que será alocado, a gente tem aí algumas operações que podem vir a maturar, a gente deve realocar, e essa daqui é uma das que está na mira fortemente. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, amarro que vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá estou tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e amanhã a gente tem a análise da Mobli, que se não me engano divulga o resultado hoje. Valeu galera, beijão, até amanhã, valeu.